A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô! Não vou para o chão! Não vou para o chão! Não vou para o chão! Não vai dar! Não posso! Há todo um vestimento que não me permite Maria, Maria! Não vai dar! Não vai dar! Vamos embora! Hoje começamos pela LG Que tem-se destacado nos smartphones Com um design premium único Desta vez a empresa sul-coreana Apresentou o Máximo L9 Que está disponível em Portugal desde a semana passada Com um preço de 350€ Coisa de louca! O L9 tem o sistema operativo Android 4.0 A grande 4.7 polegadas 1 GB de RAM E uma câmara de 5 megapixels Mas o que mais se destaca no Máximo L9 São as suas ferramentas O Quick Memo Para que seja mais fácil tirar os apontamentos É um bocadinho tarde Mas seria bom para ti João Acho eu Porque nas aulas Eres capaz de ser aquele rapaz Que não tira apontamentos Certo? Claro que tiro! Eu peço! Depois tiro fotocópias Ok, ok Era mais ou menos o que eu estava a ver Eu era a rapariga Que apostava as folhas para os fotocópios Portanto a espiada a esta aplicação Para isto Ainda há o MyStyle que pede Para ajustar a disposição do teclado Já que está apto para destros e para canhotos E até mesmo para quem quiser escrever com duas mãos Pessoas muito inteligentes Também não tem nada a ver com o João Mas isso não interessa nada Por fim o Quick Translator traduz instantaneamente palavras e frases de mais de 44 idiomas Recorrendo a um scan através da câmara do telemóvel E a um interface online A próxima cena é para amantes de pipocas e de filmes O Popcorn Maker permite-nos criar, melhorar, remisturar Ou editar vídeos da web diretamente no browser de acesso à internet Conseguimos acrescentar áudio, textos, links e mapas a cada faixa de vídeo A Mozilla já tinha esta aplicação disponível há mais de um ano Mas estava mais centrada em developers Agora está finalmente livre para toda a comunidade Qualquer utilizador pode usar conteúdos como vídeos do Youtube Ou mesmo do Vimeo Para criar as suas próprias histórias Há um sistema de icons que facilita este tipo de trabalhos E há uma timeline intuitiva e vários tipos de conteúdos sugeridos A utilização desta ferramenta é livre e gratuita E podem começar já a partilhar Eu acho que o nosso querido Marco Oliveira vai gostar disto Não acham? É, o Marco? Cinema, filmes, pipocas Hã? Marco Oliveira, isto é só para ti E que tal usar a cabeça para mais do que usar uma bandelete? Boa ideia? Neste momento há uma empresa registrada no Kickstarter a recolher fundos para a criação de um helicóptero controlado pela mente O sistema usa tecnologia que é já conhecida e adotada em diferentes equipamentos A puzzle box está assediada nos Estados Unidos e pretende monitorizar as ondas cerebrais através de um capacete neuronal Sabes o que isto significa, João? Um capacete neuronal Portanto, é um capacete de neurónios Significa-se que se estiveres muito Não, João, não Significa que se estiveres muito concentrado Consegues fazer com que o helicóptero decorra uma trajetória ou fique a parar no ar Hã? Só que tu pensares com aquele capacete Fantástico Vais querer um, João? Então não Não é? Provisou-se como ele é Provisou-se no chão e tudo Eu acho que sim Toda a documentação do helicóptero Orbit vai ser disponibilizada à comunidade Mas a empresa quer recolher 10 mil dólares para iniciar o projeto Mas tudo indica que vai conseguir Há uma frase mítica no campo da informática, cunhada pela Apple, que diz que se queres fazer uma coisa haverá certamente uma aplicação para isso E agora, até para futebol, existe uma aplicação A Referee Pro promete ser a melhor amiga para os árbitros, facilitando a tarefa de contabilizações, de perda de tempo e de registro de todas as incidências numa partida de futebol Não é fácil Atenção Viram ontem o jogo? Quem é Benfica? Quem é Benfica aqui no estúdio? Ninguém é Benfica Benfica rebelse Ninguém? Sporting Não vamos falar mais sobre isto A aplicação foi usada pela primeira vez no México Numa final de campeonato de futebol indoor E pode dizer-se que substitui os cartões amarelos e vermelhos e até mesmo aquele mítico bloco de notas dos árbitros O objectivo é que o árbitro saque do telemóvel ou do smartphone quando, por exemplo, decidir expulsar um jogador A Referee Pro já está disponível para iOS e Android e poderá em breve fazer a estreia na primeira liga nacional Isto se forem aprovados pela FIFA e pela UEF Será? Vamos esperar para ver E houve uma altura em que, se quiséssemos mandar uma mensagem, tínhamos de carregar em botões de telemóvel Depois disso, passámos apenas a carregar no nosso ecrã tátil para enviar essa mesma mensagem Mas, por achar que isso não era suficiente, houve quem decidisse evoluir É verdade E por isso mesmo, agora está a ser desenvolvida uma tecnologia que permite aos ecrãs dos telemóveis perceberem se o toque que estamos a dar é da ponta do dedo, da unha ou do nó dos dedos Desta forma, a telemóvel pode reagir de diferentes formas, consoante o tipo de comandos que estivermos a dar Entendem? Porquê que eu digo que a tecnologia não para? É por isto Algum dia vos passou pela cabeça uma coisa desta, João e Maria? Alguma vez vos passou pela cabeça? Nunca Nunca? A cabeça é essa que acabou de... Maria e João acabaram de dar uma torre, tal foi o espanto desta novidade, certo? Oh! Estou maravilhada! Oh! Não acredito! Ai meu Deus! A verdade é que esta ideia passou pela cabeça de investigadores de uma universidade dos Estados Unidos Talvez também numa pequena turra, como a Maria e o João Que decidiram alterar um Galaxy S3 da Samsung Para aceitar comandos de várias formas efeitivos O smartphone alterado tem um sensor de vibração e um software que consegue ouvir o toque E detectar se é coisa para ser som de unha, de ponta do dedo Ou se é a mesma coisa para ser som do nó do dedo Se a tecnologia conseguir ser usada nos smartphones de hoje Com os sensores e o software em simultâneo Teremos uma série de novas possibilidades no futuro próximo Gosto muito disto, gosto de tudo o que é novo E também no futuro próximo eu volto com mais novidades Até lá, beijinhos!